Bem amigos policiais e bombeiros unitários, deste modo nós estamos aqui chegando ao final de mais uma revista eletrônica. Essa foi a mais longa que nós fizemos até agora, mas a minha parte eu fiz. Eu fui lá na câmara, filmei e estou tornando público para vocês. Confesso que fiquei um pouco decepcionado, porque não vi muitos companheiros comparecerem lá. O número foi bem inexpressível. Nós conseguimos as credenciais, mas poucos foram. Companheiros, vamos analisar friamente. Será que nós estaríamos até hoje empenhados igual a polícia civil, fazendo uma assembleia por semana para conseguir seus benefícios? Sendo que nós com quase assembleia, na quinta nós já estávamos exasinhando e já falando mal aos companheiros? Pense nisso. Você está fazendo a sua parte? Ou você está somente esperando que o papo e outros companheiros lutem por você? O que você está fazendo? Pense. Muitas vezes as pessoas só sabem criticar. As pessoas só falam mal. Mas vamos fazer cada um, vamos se empenhar. Por isso nós mudamos a tática ao movimento unificado. Porque nós vimos que se nós ficássemos fazendo assembleia, a assembleia ia ficar exasiada. Como que fizeram na Praça do Real duas assembleias com 200 pessoas, não vai levar a gente a lugar nenhum. Pelo contrário, vai desmoralizar a gente junto aos governos e junto à imprensa. Ninguém vai dar credibilidade a gente. Portanto, está aí o vídeo, cada um olhe, analise, tive suas próprias conclusões. E vejam, nós estamos indo por trás dos partidores. Essa é a tática que nós usamos. Vamos brigar a ver judicial. Vamos começar de novo com os deputados da segurança pública. Aliás, ouçam, porque tem dois que não aparecem nada. Vocês mesmo estão vendo a filmagem. Para nós é uma vergonha. Dois representantes da PM do Bombeiro e nenhum dos dois estavam lá para fazer pergunta para o gestor. Por isso que toda vez que falava algo da polícia civil, eles eram aplaudidos. Por quê? Porque o plenário estava cheio de policiais civis. E os deputados que estavam lá, o Eriton e o Claudio Abrantes, falaram em favor da polícia civil. Temos que repensar muito o nosso conceito. 2014 está bem aí, companheiros. E se você ficar aí queimando, indo nas águas dos outros, atirando o pé de quem ainda está lutando por você, quando chegar lá na frente, o que vai ser de nós? Quem é que vai nos representar? Quem é que vai encargar isso? Porque se você, rapaz, não receber pelo menos um pouco de incentivo e de motivação, a coisa vai ficando difícil. Eu faço tudo com a maior boa vontade, corra atrás, coloquei meu serviço para poder ir lá, mas os companheiros não têm coragem de sair de casa, para ir num plenário da Câmara assistir um depoimento do gestor do fundo, para poder lotar o plenário e fazer a polícia militar e o corpo de bombeiro militar também ser visto. Aceitar hoje 15% de reajuste em 3 vezes 5% ao ano e abrir mão dos 35% de perda de salariedade que nós estamos tendo, é dar um grande tiro no pé. Principalmente se pega esses 15% e não estiver incluso o aumento dos aposentados da etapa alimentação que foi dada para nós, foi prometido para eles e até hoje não foi pago. Principalmente se não encarminharmos a reestruturação da carreira. Portanto, se nós quisermos este encaminhamento da reestruturação, o aumento dos aposentados e os 15%, nós temos que voltar a nos mobilizar. Mas sem o incentivo de vocês, sem a participação de vocês, é difícil. Tá bom? Pensa nisso nesse novo semana. Um grande abraço. Fica com Deus.